Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva para vocês. E a luva que eu vou mostrar hoje é uma luva top de linha da Adidas. Uma das luvas mais desejadas do mundo e também mais diferentes que você pode encontrar. Eu estou falando da Adidas Predator Pro Ultimate Mutator Pack. Mas antes de mostrar a luva para vocês, eu queria pedir para você já curtir o vídeo pessoal. Porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que você gosta do vídeo e ele espalha o vídeo para as pessoas. Então é muito importante para a gente que você dê aquela curtida sempre, tá bom? Não esquece de curtir, combinado? E aí, já curtiu o vídeo? Beleza galera, então agora eu vou falar para você se inscrever no canal. Por quê? Porque todo mês a gente tem um sorteio de uma luva da Roche aqui no canal. Então se você assiste e você não é inscrito, você não vai ficar sabendo do sorteio. Aí vai perder, né? Beleza, se você já curtiu o vídeo e também já está inscrito, eu vou mostrar agora a luva de hoje. Que é essa maravilha aqui, a Adidas Predator Pro Ultimate. Vou mostrar para vocês tudo o que essa luva traz, quais são as vantagens e desvantagens. E bora para a análise! Começando aqui com a embalagem. A embalagem é de papelão da Adidas, né? Que ela utiliza desde 2019. Todas as luvas que estão vindo aqui nessa caixa. Uma caixa bem desnecessária, né? Que ela, inclusive ela veio amassada porque ela é muito grande. E aqui eu já tenho as luvas. Vou apresentar para vocês então. Olha só! Essa aqui é o modelo Ultimate. Eu já havia mostrado para vocês o modelo Hybrid, né? O Predator Pro Hybrid. E a gente vai fazer uma comparação daqui a pouquinho. Primeiro eu vou falar as características básicas deste modelo. Começando aqui pelo seu dorso. Que possui essa tecnologia chamada Demon Skin. Seria a pele de demônio. Que são esses espinhos, né? De borracha. É uma espécie de silicone, uma borracha. Que fica aqui nessa área de soco para garantir um melhor grip na área do soco. E também mais amortecimento nessa área. Para ajudar você a socar a bola. E também para dar um armado na luva, que é sempre importante, né? Embora essa luva já é bastante armada. Porque ela tem proteções de dedo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Voltando aqui para o dorso. A gente tem a logo da Adidas em alto relevo, né? Com aproximadamente 3 milímetros de látex. Bem legal essa logo aqui. E o que chama atenção nesse modelo, diferente do outro, é que ela possui um tecido diferente do modelo Hybrid, do modelo Pro também. Esse tecido aqui, ele é o mesmo tecido usado na Adidas Ace. Quem que se lembra da Adidas Ace? É um modelo que eu adoro, assim, que fez muito sucesso no ano de 2016, 2017. E eu gostava demais. E eu tenho aqui o modelo Ace, que é sensacional. E ela usa esse mesmo tecido, tá? É um tecido menos elástico do que o tecido da outra Predator. Mas essa luva aqui, ela teve uma melhora. Eu quero mostrar para vocês, referente ao modelo 2018 e ao modelo 2019. A melhora está aqui, ó. A gente tem a munhequeira. Primeiro, a gente tem aqui a munhequeira. E a munhequeira dela, ela não é elástica também, como das outras, né? Infelizmente, a Adidas não colocou a munhequeira elástica. Porém, ela é mais fácil de calçar do que as outras. Se vocês assistem os meus vídeos, eu queria até que você assistisse, eu vou deixar um card aqui em cima. Aí você assiste o comparativo da versão 2018 e da versão 2019. Eu fiz as duas. Para você ver como era difícil calçar essa luva. Mas primeiro, antes que eu calçar a luva, eu vou chamar a atenção para a nova cinta. Ela continua sendo uma cinta elástica. Agora ela contém aqui, ó, a inscrição Predator, bem aqui. Qual a diferença? Dessa vez, ela é uma cinta de apenas uma volta. Nos outros modelos, ela é uma cinta dupla, de duas voltas. Agora é apenas uma volta. Tá bom? Esse aqui é o grande diferencial da cinta. Aqui, como eu falei, está maior. Tem essa área aqui mais comprida, que ajuda você na hora de você calçar, né? Que é bom para você segurar. E vamos passar para a palma. Bom, gente. A palma, ela tem aqui esse látex 2.0. Eu acho que ele tem um grip maravilhoso. Está com certeza entre os dois melhores grips da atualidade de luva. E tem muita durabilidade também. Por isso que é legal. Tem grip, tem durabilidade. Então eu gosto muito desse látex aqui. Ela vem aqui com essa pequena palma estendida. Exatamente como no outro modelo. Aqui dá para ver que tem umas manchinhas vermelhas na palma. Porque só de ficar encostado com esse látex vermelho, ela acabou pegando a cor um pouquinho aqui na palma. Mas quando lavar, isso aqui vai sair. E o que vale lembrar também é que essa luva aqui, ela é em corte negativo. Certo? Em corte negativo. E agora a gente vai falar da parte de proteção. Pois afinal, essa luva é a luva que mais protege você de todo o mercado. Você não vai encontrar uma luva que traz mais proteção do que essa. Por quê? Porque eu estou falando não apenas de finger save. Que são as proteções de dedo. Olha, eu vou tirar aqui. Tem um zíper que você abre para poder tirar. Vou mostrar para vocês aqui. Tem até um velcro para poder retirar. Olha só, essa aqui é a proteção da Adidas. Diferente, né? Só que essa luva, ela tem um plus. Ela tem uma coisa, uma proteção a mais aqui. Somente o modelo Ultimate, tá bom? Predator Pro Ultimate. Essa aqui. Aqui vai ter um velcro aqui dentro. Aonde a gente vai tirar aqui a proteção de pulso. Sim, galera. Sim, galera. Essa luva, ela tem uma proteção que vai ficar aqui, ó. Para o seu pulso não dobrar para trás aqui, assim, ó. Certo? Ela vai proteger essa área. Para evitar que você machuque o pulso. Então, essa é uma inovação da Adidas. Eu ainda não vi essa tecnologia em nenhuma outra marca, tá? E é uma tecnologia. Eu não vejo, assim, grande diferença, tá? Até porque eu uso essa luva aqui. Não sinto grande diferença. Mas, é uma tecnologia e eu gosto, tá? Eu gosto de inovação nas luvas. Lembra que eu falei da forma de calçar? Olha como está mais fácil de calçar esse modelo. Aí, prontinho. Olha só a cinta de uma volta. Certo? Olha só, bonitona, hein? Ó. Essa aqui é um tamanho 10. Ficou boa para mim. Eu uso 9. Eu acho que a 9 também ficaria boa. Porque o Adidas acertou a forma desses modelos no tempo. Tá? A 9 ficaria boa. Mas a 10 também dá para usar. Eu usaria tranquilamente aqui essa número 10. Ó. Você aperta aqui. Tem uma resistência, né? Porém, conforme você vai usando, ela vai ficando mais suave, né? Para você fechar a mão com mais facilidade. Muita gente gosta e muita gente não gosta de proteção de dedo. Eu gosto, não tenho problema de jogar com proteções de dedo. Olha só. Assim, eu não usaria ele, por exemplo, em um dia de chuva. Porque ele é um modelo muito pesado. Então, uma luva dessa, cheia de proteções, com um tecido bastante espesso, ela é uma luva bastante armada. Então, molhada, ela fica super, super pesada. E se você tirar a luva depois e for calçar, vai ser bem difícil com a mão molhada. Então, mas assim, para dias normais, assim, que não está chovendo, você pode jogar tranquilamente, cara. E você também pode jogar com ela na chuva. Mas eu, particularmente, não gosto de usar uma luva pesada para um jogo na chuva. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês agora a diferença dessa aqui para um modelo híbride, que eu já mostrei no canal. Dá para ver que essa aqui é um modelo bem mais armado, né? Ela é mais larga, ó. Olha só, elas são praticamente do mesmo tamanho, só que essa aqui é muito mais armada, mais encorpada. Essa aqui, ela utiliza um prime knit, né? Que é o tecido, esse tecido dela. É o mesmo tecido que você vê nas chuteiras profissionais, as chuteiras de botinha, né? Da Adidas, da Nike. Que elas estão vindo com esse tecido aqui no tornozelo. E agora, a Adidas colocou nas suas luvas. Então, é esse o material. Essa aqui já não. Essa aqui, ela utiliza aquele material da Adidas. Vou mostrar para vocês o modelo 2018. Vamos ver aqui a evolução dos modelos? Olha só, o modelo 2018 Ultimate. Predator Ultimate 2018 e 2020. Olha só. Dá para você ver que a 2018, ela vinha já no corte flat, ó. Ela vinha com o corte flat. E essa aqui já é o corte dezoito. É, nossa. Viajei. Já é no corte negativo. Mas, basicamente, eu posso falar que esse modelo evoluiu muito. Ele está bem superior ao modelo 2018. Então, é isso, pessoal. Então, é isso, pessoal. Essas foram as primeiras impressões aqui da Adidas Preveitor Pro Ultimate. A versão top de linha da marca. Essa luva, ela estará à venda na minha loja nos próximos dias. Então, se você tem interesse, você garante a sua rapidamente lá no site. Pois é, apenas um par no tamanho 10. Beleza? Mas, se você gosta, se você é colecionador, se você é fã da Adidas, você tem que ter um modelo Ultimate na sua coleção. Ah, e vocês aguardem, pois no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a Adidas Preveitor Pro Finger Save. Ela também tem proteções de dedos, mas ela é diferente dessa. E eu quero mostrar na análise completa para vocês no próximo vídeo. E se você quiser que eu faça um review, um comparativo de todos os modelos da Mutator que eu traga aqui no canal todas. O modelo Pro, o modelo Hybrid, o modelo Ultimate, o modelo Finger Save, o modelo Competition. Comenta aí embaixo. Comenta assim. Faz o review de todas. Mostre a coleção completa. Mostre a coleção completa. E eu vou trazer todas elas e a gente vai analisar uma por uma e entender essa coleção maravilhosa que a Adidas fez para 2020. E muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Deixa aquela curtida, pessoal. Não esquece de curtir, pelo amor de Deus, porque é muito importante para o canal. E também não deixa de se inscrever se você não é inscrito. Corre lá no Instagram e segue a gente. Eu jogo no gol, pois lá eu posto todas as novidades que chegam aí na nossa loja. Combinado? E compre a sua lá na nossa loja. www.eujogonogol.com.br Muito obrigado. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.